Acabei fazendo vestibular e fui fazer agronomia em Santa Maria. Eu tinha que estudar, trabalhar, me virar para comer, para almoçar, para jantar, porque era muito difícil. Eu comecei a fazer apostilha para os meus colegas na faculdade e eu consegui uma vaga para morar na casa do estudante. Eu pegava, cada vez que ia almoçar, servia numa bandeja, pegava seis, sete, oito pedaços de pão. Eu não comia pão com a comida, era uma forma de se manter. Consegui uma bolsa para me cuidar da casa do estudante. Na casa tinha problema de água, então a gente tinha que ir na direção, na prefeitura do campus universitário. Falta água no bloco 11, no bloco 12, no bloco 13. Além de ser diretor da casa, eu fui também presidente do centro acadêmico. Ali começou a minha vida política, fazendo política estudantil. Eu já tinha sido tesoureiro do Grêmio, estudantil lá no Alegrete, quando passei pelo Alegrete. E fiz também, então, essa política estudantil. E fiz também, então, essa política estudantil.